Kurt Mazur, um dos maestros mais respeitados e admirados da sua geração, faleceu este sábado em Greenwich, no Connecticut aos 88 anos. O músico alemão que em 2012 revelou que sofria de Parkinson foi responsável pela reabilitação da Orquestra Filharmónica de Nova Iorque. Mazur nasceu em Briegne, então Silésia Alemã, hoje a cidade polaca de Brezeg em 1927.